Olá, pessoal! Aqui é o professor Fábio e hoje veremos mais uma aula do Call of English. Simple Present, Presente Simples, Part 2. Hoje, então, veremos a segunda parte do Presente Simples, do Simple Present. Na última aula, vimos a forma afirmativa do Simple Present. E hoje, para finalizar esse tópico, veremos a forma negativa e interrogativa. Vamos lá? A negative form, forma negativa. Lembrando, na última aula, vimos a forma afirmativa. Como é que conjugava o verbo mesmo? I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. Lembram? He, she, it, S no final do verbo. As outras pessoas, o verbo fica em sua forma normal. Porém, como passamos esse verbo para a forma negativa? Dessa maneira. Então, para passarmos o verbo to work para a forma negativa, nós temos que colocar essas palavrinhas no meio, entre a pessoa e o verbo. Então, para I, you, we, you e they, colocamos o do not. Para he, she, it, colocaremos o does not. Prestem atenção. Prestem atenção. Na forma afirmativa, no he, she, it, o work fica works. Na forma negativa, o work volta à forma normal, porque estamos colocando o does. Esse does já indica que temos que tirar o S do final do work. Então, a diferença do he, she, it não vai mais ser no verbo, e sim no auxiliar. Em vez de se usar o do, como nas outras pessoas, usaremos o does. E se vocês perceberem, o verbo sempre ficará igual, work. Vamos ver mais um exemplo. Forma negativa. Mais uma vez, o goals da forma afirmativa virou go. Porque, ao invés de usar do not, usamos o does not, que é o que mostra a diferença da terceira pessoa do singular. He, she, it. Então, forma afirmativa, I go. Negativa, I do not go. Eu vou, eu não vou. You go, você vai. You do not go, você não vai. He goes, ele vai. He does not go, ele não vai. She goes, ela vai. She does not go, ela não vai. It goes, ele ou ela vai. It does not go, ele ou ela não vai. We go, nós vamos. We do not go, nós não vamos. You go, vocês vão. You do not go, vocês não vão. They go, eles ou elas vão. They do not go, eles ou elas não vão. Do not é a mesma coisa que don't. Sendo que don't é uma forma mais fácil de estar falando. Ou seja, I don't want to go there. Podemos falar também, I do not want to go there. Porém, a forma mais comum de ser falada e mais fácil também, I don't want to go there. Outra coisa, does not é a mesma coisa que doesn't. Ou seja, he doesn't like to eat cookies. Perceba, não tem forma certa e forma errada. As duas estão certas. Do not e don't é a mesma coisa. Does not e doesn't também é a mesma coisa. O que diferencia é o uso. O don't e doesn't são as formas mais usadas, por serem mais simples. Mais alguns exemplos. I go to the movies on weekends. Afirmativo. Eu vou ao cinema nos finais de semana. I don't go to the movies on weekends. Eu não vou ao cinema nos finais de semana. Forma afirmativa e forma negativa. Forma afirmativa, he studies. Forma negativa, he doesn't study. O verbo na forma negativa sempre em sua forma normal. Interrogative form. Forma interrogativa. Na forma interrogativa, usaremos o do e o does também. Porém, eles vêm antes da pessoa. Isso caracteriza uma pergunta. Então, uma pergunta com o verbo to play ficaria assim. Do I play? Do you play? Does he play? Does she play? Does it play? Do we play? Do you play? Do they play? Notem mais uma vez. O verbo play na pergunta ou qualquer outro verbo ficará sempre na mesma forma. Play. Nada de S no final do verbo. Por quê? No he, she, it estamos usando o does. O does que caracteriza isso. Que faz com que o verbo perca o S. Então, S no final do verbo só na forma afirmativa. Negativa e interrogativa, como temos esses auxiliares, don't, doesn't, do ou does, verbo sempre na forma normal dele. Mais um verbo. Do I want? Do you want? Does he want? Does she want? Does it want? Do we want? Do you want? Do they want? Mais uma vez. O verbo nunca com S no final. He, she, it does. I, you, we, you e they do. Agora, algumas perguntas. Do you have to go to school now? Nós temos uma forma simples de responder as perguntas, que é a forma curta, ou short form. Como que respondemos as perguntas com a forma curta? Yes, I do. No, I don't. Você tem que ir para a escola agora? Sim, eu tenho. Não, eu não tenho. O do e o don't, eles substituem o verbo para fazer essa forma curta. Podemos também responder da forma completa. Do you have to go to school now? Yes, I have to go to school now. No, I don't have to go to school now. Sim, eu tenho que ir para a escola agora. Não, eu não tenho que ir para a escola agora. Então, tanto faz a forma curta, como a forma completa para se responder. Para praticar, é sempre bom fazer a resposta completa. Porém, no dia a dia, conversando com os amigos, é bem mais fácil usar a forma curta. Mais um exemplo. Does she cook for her husband? Forma curta? Yes, she does. No, she doesn't. Ela cozinha para seu marido? Sim, ela cozinha. Não, ela não cozinha. Forma completa. Does she cook for her husband? Yes, she cooks for her husband. No, she doesn't cook for her husband. Sim, ela cozinha para seu marido. Não, ela não cozinha para seu marido. Agora, alguns exemplos de forma afirmativa, negativa e interrogativa. You wash the dishes very well. You don't wash the dishes very well. Do you wash the dishes very well? Então, forma afirmativa, you wash. Negativa, you don't wash. Para fazer a pergunta, do you wash? She closes the windows at night. She doesn't close the windows at night. Does she close the windows at night? She closes. Afirmativo. She doesn't close. O verbo volta para o normal. Forma negativa. E does she close? Mais uma vez, o verbo na forma normal, na pergunta. Então, vejam. S no final do verbo, relembrando, só na forma afirmativa. He has to work on Sundays. He doesn't have to work on Sundays. Does he have to work on Sundays? Afirmativa. He has. Negativa. He doesn't have. Pergunta. Does he have? They prefer to have lunch at noon. They don't prefer to have lunch at noon. Do they prefer to have lunch at noon? Afirmativo. They prefer. Negativo. They don't prefer. E pergunta. Do they prefer? É isso aí, pessoal. Terminamos mais uma aula do Call of English. Com essa parte 2, já vimos todo o presente simples. Seja na forma afirmativa, negativa ou interrogativa. Não se esqueçam, deem um like no vídeo. Curta-o. Deixe seus comentários. Entre também na página do Call of English no Facebook. Lá você também ficará por dentro de todas as novidades. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal. Curta os vídeos e as postagens. E compartilhe. Eu sou o professor Fábio. E até a próxima aula. Até mais!